Ah, não sei que eu consiga puxar o cara. É o Zaza. Como assim, o Zaza morreu mais um? Cara, eu não consegui causar ninguém. É lógico que morreu mais um, vocês eliminaram o Ucklin. O Zaza não fez nada. Só teve vertical, mano. Só teve vertical, mano. Eu manipulei os caras, eu matei ainda. Aham, você tava jogando muito bem, velho.